O mundo caminha para a sua maior produção de soja da história e tem como protagonistas os Estados Unidos e o Brasil, líderes mundiais na produção da oleaginosa. Não podemos, no entanto, nos esquecer de dois importantes países produtores da América do Sul, que também contribuem bastante para o volume global do grão colocado no mundo. A Argentina, que tem expectativa de produzir 56 milhões de toneladas e também o Paraguai, uma produção menor, mas que também traz impactos no mercado. São mais de 10 milhões de toneladas estimadas para esse país. O Agricultura BR trouxe esse panorama, então, para você de casa enxergar a situação global da oleaginosa. Estados Unidos, na safra atual, devem colher, temporada 16, 17, já colheram, aliás, 117 milhões, 210 mil toneladas do grão. O Brasil, na reta final da colheita, tem expectativa de retirar dos campos 111 milhões de toneladas. A Argentina traz a projeção de 56 milhões e o Paraguai, 10 milhões e 100 mil toneladas de soja. Juntos, esses países respondem por mais de 85% da produção global do grão. O Agricultura BR trouxe aqui também o panorama em relação às exportações de cada um desses países, o quanto de soja que eles produzem, que eles colocam no mercado. Vamos a cada um deles, então. Veja comigo na tela que os Estados Unidos colocam 55 milhões, 110 mil toneladas da soja no mercado. O Brasil é líder na exportação do grão, nessa safra tem exportação estimada em 61 milhões e 900 mil toneladas. A Argentina, que tem a produção de 56 milhões, tem uma participação no mercado um pouco mais baixa, de apenas 9 milhões de toneladas. E o Paraguai, que tem uma safra de 10 milhões, exporta maior parte dela, mais da metade, são 6 milhões e 200 mil toneladas enviados ao exterior. Por último, a gente acompanha agora o quadro de consumo de soja em cada um desses países. E a gente chama atenção para o Paraguai, país que tem cerca de 10 milhões de toneladas a serem produzidas, que exportam mais de 6 milhões e tem um consumo de cerca de 4. Com isso, traz um ajuste muito apertado para o quadro de oferta e demanda do país. Ou seja, quase tudo o que eles produzem é negociado no mercado, seja mercado interno ou externo. Acompanhe, então, o quadro de consumo da soja em cada um dos maiores países produtores. Os Estados Unidos têm estimativa de consumo de 56 milhões e 10 mil toneladas. Brasil, na safra atual, de 45 milhões e 50 mil. A Argentina, consumo maior, de 49 milhões e 750 mil toneladas. E o Paraguai, em quase 4, 3 milhões e 940 mil. Portanto, mostrando a força destes quatro países tão importantes para o cenário global do grão. E esses quatro países representam 85% de 345 milhões e 970 mil toneladas de soja a serem produzidas na temporada 2016-2017. Aliás, uma temporada de soja que, por conta exatamente de parte desse grupo, isso porque Brasil e Paraguai tiveram estimativas mais altas pelo Departamento de Agricultura norte-americano, no seu relatório de oferta e demanda apresentado em abril. Para se ter uma ideia, a oferta global de soja aumentou 5 milhões e 180 mil toneladas entre março e abril. Isso por conta do Brasil e também do Paraguai. Vamos ver aqui os números, então, porque aqui nós mostramos a estrutura de produção global, que na temporada 15-16 foi de 312 milhões e 810 mil toneladas de soja produzidas em todo o mundo. Em fevereiro, para a temporada 16-17, estimou-se 336 milhões e 620 mil toneladas. Subiu mais de 4 milhões em março, foi para 340 milhões e 790 mil toneladas a estimativa e sobe também mais ainda, sobe 5 milhões e 180 mil toneladas entre março e abril. Vai para 345 milhões e 970 mil toneladas a estimativa de produção global de soja em todo o planeta. O que subiu também foram os estoques internacionais. Esses estoques, eles subiram 4 milhões e 600 mil toneladas. Com uma situação de produção maior, estoques também sobem. Os estoques subiram menos, mas subiram. Observe que na 15-16 os estoques eram estimados, ou os estoques de passagem terminaram em 76 milhões e 590 mil toneladas de soja. Em fevereiro, para a temporada 16-17, estimou-se 80 milhões e 380 mil toneladas da oleaginosa. Em março, subiu por 82 milhões e 820 mil toneladas. Em abril, chega a 87 milhões e 410 mil toneladas da oleaginosa. Portanto, temos aí um estoque bastante elevado com soja em todo o mundo, passando quase de 87 milhões e 500 mil toneladas, com uma produção estimada ainda maior.